Dia 26 tem um Jeep Renegade no quarto prêmio do Caju Cap! O carro dos sonhos, um Jeep Renegade pode ser seu por apenas 10 reais, edição dupla chance! É isso mesmo, só 10 reais e você ajuda o GAC Sergipe! Ainda tem 5 mil Honda Pop, Fiat Mobi e 20 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe! E mais uma rodada extra especial no valor de 5 mil reais! Compre no ponto de venda com o vendedor ou baixe nosso aplicativo! No quarto prêmio tem um Jeep Renegade esperando por você! Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos!